Fala galera do canal Rolo K7, vamos gravar mais um filme para assistir nessa quarentena, estamos juntos com vocês nessa e dessa vez escolhemos o filme A Casa, um filme que está bem encomendado no catálogo da Netflix e tem o Javier Gutierrez no papel principal, ele está muito bem, o Mauro Caças que fez um contratempo também está nesse filme, então é um filme bem interessante, nesse filme o Gutierrez faz o papel de um cara que ele perde a sua casa e vai assim aos poucos perdendo seu poder aquisitivo, porque ele era um publicitário bem conhecido, tinha feito propagandas famosas e agora ele passa a estar desempregado e as agências não querem contratar ele por ele ter um alto salário, eles não querem pagar esse alto salário para ele, então ele passa a perder os seus patrimônios e a casa dele é um dos primeiros que ele perde, vende a casa dele e depois de vender a casa dele vai morar em um bairro muito mais pobre, seu filho até reclama disso, a mulher dele leva até numa boa, só que isso faz com que ele comece a atormentar os novos moradores da casa que ele vendeu, então o filme vai ser uma trama muito interessante, o Mauro Caças entra nessa parte aí que ele é um novo morador da casa e eles ficam um amigo e depois as coisas vão mudando ali o cenário, então o Gutierrez vai fazer aí um estrago na vida daquela outra família e novamente é um filme que fala de luta de classes assim como o Parasita abordou esse tema, o Poço que a Netflix também comprou que é um filme legal e esse filme também fala de luta de classes, fala de inveja, ganância, cobiça, até onde podemos chegar por dinheiro e até onde somos capazes, o que somos capazes de fazer por dinheiro e mostra também que as pessoas que estavam ao redor dele ali se tornam meio que descartáveis e será que as pessoas que estão ao nosso redor são descartáveis quando o assunto é dinheiro? Então esse filme aborda todos esses tipos de pensamento, então é um filme bem interessante e bem reflexivo, dos filmes que estão em catálogo na Netflix aí, é um dos melhores aí de novidade, então espero que você assista a casa e se divirta nessa quarentena, fica a dica e fique em casa, valeu galera!